Cabelos brancos, sucesso nas redes sociais, vovós falando de sexo. A nova geração acima dos 50 desafia padrões pré-estabelecidos que, cá entre nós, estão ultrapassados. E nesse cenário, as mulheres fazem uma verdadeira revolução nos costumes. Veja agora, no segundo capítulo da série, o novo envelhecer. É certo que juventude vende, mas e identificação, hein? As pessoas me paravam na rua, mulheres, meninas, mais novas, perguntando se meu cabelo era natural, se eu pintava, como que eu chegava nessa cor. Grisalhos poderosos esses, tanto que fizeram a Cláudia virar modelo depois dos 50. Eu me considero, assim, que eu ainda estou no início da carreira. E o mercado tem apontado bastante para esse lado, né? Da visibilidade da mulher com meu perfil, de outros padrões que não é aquele padrão antigo, que era quase um padrão único, né? De mulher jovem, magra, alta, com cabelo determinado padrão. Desde os 30, já apareciam alguns brancos. Mas só há quatro anos que Cláudia resolveu assumir de vez. A ideia surgiu depois de ver algumas estrangeiras arrasando de cabelo branco pelas telas. E se achou. Gostou do visual e, principalmente, de não precisar mais retocar a raiz a cada dez dias. Só que assumir a vontade tem consequências no mundo tão cheio de imposições. Existem pessoas que, às vezes, chegam a ser um pouco agressivas e existem. Porque isso acaba que está alincado com uma crença limitante de que a mulher não pode ter cabelo branco. Que o cabelo branco envelhece. Que o cabelo branco é um cabelo feio. Até dizer que mulher de cabelo branco parece suja, desleixada, a gente ouve. Olhar para o espelho e achar que está tudo bem. Mas tudo bem mesmo. Não querer mudar nadinha. É quase um sonho, vai. Principalmente para nós, mulheres brasileiras, que vivemos numa ditadura da beleza. Um padrão bem limitado de ser magra, jovem, alta. E aí, depois, os primeiros sinais de envelhecimento, lá pelos 30 anos. Aí fica quase impossível, né? Fazer as pazes por aqui. Mas os estudiosos da população 50 a mais têm uma boa notícia. Eles dizem que as pesquisas apontam que pode até levar um tempo para aceitar. Mas depois que isso acontece, é uma libertação. É quase uma felicidade inédita. Mulher que é liberdade e amizade. O homem que é afeto e projetos produtivos. E os dois podem fazer isso. Porque agora é o momento para eles poderem realizar aquilo que eles não puderam fazer quando uma estava completamente absorvida com as obrigações familiares e também profissionais e o outro totalmente absorvido pelo mundo do trabalho. E sem tempo para sofrer, explica a antropóloga Miriam Goldenberg. As mulheres deixam de ligar para opiniões alheias e encontram a plenitude. É quando aprendem a brincar mais com a vida. E nesse contexto, um tabu ganha a luz. O sexo na terceira idade. Segundo a pesquisa de Miriam, o prazer pode mudar. Ser mais lento. Mas existe e sem obrigações. Nas redes sociais, elas estão sem vergonha. Ainda bem. Dançam. Ganham dinheiro com produtos ousados e colecionam centenas de admiradores com tanta autenticidade. Comentários retaristas para não fazer. Nossa, mas você não parece a idade que tem. Desculpe perguntar, mas quantos anos você tem? Nossa, ela deve ter sido muito bonita. Na Itália, Alicia Fertz se apresenta como modelo por acidente sem tempo para ser triste. Aos 92 anos. As mulheres que passaram dos 50 não querem envelhecer em silêncio. O mercado publicitário fala em tendência, mas a verdade é que elas querem mais realidade e mais respeito. Porque quem gosta da vida, precisa gostar de envelhecer. A única forma de evitar a envelhecer é você morrer de novo. Então, assim, eu não vejo muito sentido de você ter medo disso. Eu não tenho uma fonte da juventude de você ser eternamente jovem. Envelhecer, meus pesquisados dizem, é para os fortes. Porque você precisa enfrentar preconceitos, misérias, rotulações, dificuldades, mas ao mesmo tempo é um exercício. É um fortalecimento. Porque é o que eles dizem, eu estou vivo, eu estou independente, eu estou fazendo as coisas que eu gosto com as pessoas que eu gosto. E amanhã, no terceiro capítulo da série especial Nova Idade, o que afinal é ser velho? E as oportunidades que a vida apresenta quando menos se espera.